Então, o primeiro álbum, Sound of the 7th Trumpet, hum, nós éramos super inexperientes. Não sabíamos como gravar. Nós não sabíamos nada sobre nada disso. Só sabíamos que as nossas bandas favoritas gravavam de alguma forma, e assim acabamos por ficar ligados ao Donald Cameron, que tinha gravado uma série de discos dos Blink, dos Bad Religion e dos NoFX, num lugar chamado West Beach Recording Studios. A gente estava meio que seguindo o exemplo dele. Na altura, não sabíamos que a maioria dos bateristas gravava numa pista de clique. Não estávamos acostumados com isso. Não sabíamos o que era. E neste momento, o Donald nunca tocou no assunto. Então, para o Rev, na cabeça dele era tipo Bem, eu conheço todas essas músicas. Eu só vou tocá-las uma vez. E então ele começou a gravar. Como se não fosse normal, certo? Como se você quisesse entrar lá e ficar perfeito. E isso e aquilo. Mas ele era um grande baterista. Isso realmente não importava. Ele tocou umas seis músicas e nós ficamos tipo Quer dizer, não temos comentários, por isso continuamos. Depois, no final, ele disse Vou fazer o disco todo num só take. Vou certificar-me de que não tenho de voltar atrás e refazer nada. Agora, há algumas coisas no disco que ele provavelmente deveria ter refeito, mas para ele foi assim. Era tudo sobre não refazer nada. Hum, mas se você ouvir aquele disco, ele apenas mostra a habilidade desse jovem de 18 anos que poderia simplesmente arrasar. Mas você sabe, se você pegasse isso hoje em dia e dissesse Ok, não tem um metrônomo. Está todo fora do tempo.